Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 33, se eu não me engano, né? Que é muito vídeo, meu Deus do céu! Vamos continuando aqui com a série. E bom, gente, como podem ver, mais uma vez, como de costume até então, eu parei pra dar uma pequena farmada aqui no jogo. E bom, eu levei aqui os personagens pro nível 45, o Tomizawa, eu acabei substituindo ele pelo Jong-Han, né? O novo aliado aí, que a gente já conhece muito bem. E só uma coisinha antes, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei aqui algumas coisas com o dinheiro que eu farmei, principalmente pro Adat e pro Jong-Han. Eu comprei aqui um cacetete policial especial, ó, dá 162 de dano. E pro Jong-Han, eu comprei aqui uma luva especial de ferro, ali numa loja que tem aqui no Havaí, né? Foi 140 mil dólares, né? Tanto a do Adat quanto a dele. E a dele dá 162, né? Já que eu não tenho lá os equipamentos tão tops assim, né? Eu coloquei aqui o que eu acho que o personagem merece. Assim como o Adat também, eu peguei algo melhor. Aí, bom, com a Chitose eu vou continuar mantendo aqui o negócio aqui que tá dando choque, né? Esse Cyber Gargantilha. Eu vou ver se eu aumento ali o dano ali rapidinho, antes de seguir com o vídeo aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, o Tomizau eu não vou utilizar ele por enquanto, então vou deixar ele aqui como reserva. E o Itiban já tá dando 122 de dano. É, eu vou só aumentar ali um pouquinho o dano da Chitose rapidinho, né? E eu tô com dois eventos ali no bar, né? Acabei me esquecendo disso antes de começar a gravar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali no Revolve Bar rapidinho, fazer os eventos com o Jogi Han e com o Adat, que eu liberei um evento com cada um, né? E eu vou aproveitar e melhorar a arma da Chitose também lá no negócio das engrenagens da Julie, né? Então pra vocês vai ser um segundinho só, pra mim vai ser poucos minutos, né? Então, eu volto num instante aí pra vocês. Opa, galera, beleza? Tô de volta aqui. Vamos seguindo aqui. Fiz os eventos lá de parceria de copo com os aliados, né? Liberei mais umas skills aqui com eles, enfim. Tá tudo certo agora. E eu tô totalmente preparado pra encarar os Barracudas, né? Ou Barracudas, como vocês preferirem falar. Ó, de volta ao Distrito 5. Estamos mesmos preparados. Aí, exige nível 39, equipamento recomendado nível 6. Tá todo mundo com equipamento bom, então vamos seguindo aqui e me desejem sorte. Hum... E agora é o Daigo Chico. 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 E beleza. E agora é o Daigo Chico. eu não sei muita grana meu deus gastei bem pouquinho bater geral vamos lá eu vou comer solto aqui é até alguns que não se envolvem na briga eles só ficam olhando só é aqui não tem como evitar e cá meu amigo morre aí e te bom novamente 5 mil dólares nancy olivia pronto bora vamos seguindo nosy buncha chumps you think you can move in on us think again you're outnumbered better start saying your prayers no 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 e no 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 não entendi o que aconteceu enfim alta chance de adormecer inimigos com outra ferramenta confiável no arsenal tá pistolas duplas não vou guardar guardar por um momento melhor golpe chocante vem morreu vem aqui você pronto o reposto nífero Isso Vamos lá Pronto, easy Pronto, não tem um pedaço Muito bem, isso é uma força que eu esperava Não, não, vamos lá Vamos lá Né, eu vou entrar lá Vamos lá Ah, o jogo dá a chance aqui de salvar e se recuperar, ó. Legal, legal. Obviamente eu não vou salvar, né, que eu tô no início do vídeo. Eu tô no início do vídeo, né, que eu tô no início do vídeo. Ah, o que eu tô no início do vídeo? É, são fortes mesmo. E, cara, quando eu olhei aquele chão ali cheio de madeira, eu já imaginei que fosse dar ruim, velho, e deu mesmo. Vocês perceberam que eu até olhei pro chão até, mano, que eu estranhei. Deixa eu ver... Vem cá, meu amigão. Isso. Você vem aqui também? Pronto. Itaban, Nancy e Olivia pra apelar. Pronto. Vem cá. Pô, ele vai morrer queimado. Não tem problema, não. Ah, ela quis matar. Ok. Errou. Errou. Vamos lá. Vem cá. Tome. Easy Parme foi um pouco mais do que o necessário Mas tá ótimo, véi 3,45, um quase 41 O outro tá 45 também Tá ótimo, véi Ah, essa tá sendo uma das melhores campanhas E uma das melhores experiências que eu já tive com a franquia, viu Só reforçando pra vocês, véi Tem alguma coisa aqui? Ah, tem Botas de pirata Botas arranjadas feitas pra suportar todo tipo de valentia Serve pro Itiban Acho que não Tô vendo aqui Então Do Jong-Gran, talvez Então, Adat Ah, serve pro Adat Vamos lá O que você está olhando? Fiquei para isso Lugar maluco, véi A gente chutou, o negócio não quebrou Vem cá, meu amigão Isso Homem aí Morre todo mundo pra Nancy e pra Olivia, vai Pra fazer eu perder menos tempo possível, véi Ganhando grana e XP fácil Nível 41 Eu sei que Pronúncia certa dele Acho que pelo que falo Não é Jong-Gran, galera Mas eu falo Jong-Gran Porque pra mim é mais fácil, né Que é Hanji Gisson Um negócio assim É que me fugiu agora Ó, o chão vai quebrar de novo Ah Dessa vez, não Legal, interessante Olá, meus amigos Vamos lá Vamos lá Vem cá Uma pedrada Toma aqui Agora é Tazuki e o Yuya Bora Pronto Ah, muito bom, cara Já já tô nível 50 aqui, cara Vou pegar isso aqui E pegar o negócio ali do lado também Material usado pra criar armas Ah, que acho que essa escada aqui Seria caso eu tivesse caído Aí eu teria que subir por aqui Mas como eu não caí Então Só subir aqui Eu acho que era isso Ficar aqui Vamos lá Opa É, olha É bem de boa acertar, viu, gente A pessoa só vai errar Mesmo se ela não estiver acostumada Com o Quick Time Event E como posso dizer Com a velocidade, talvez Porque é bem tranquilo Os inimigos estão lá embaixo Então é bom evitar cair Pra evitar combate à toa, né Já tem mais aqui, ó Vem tá, o dano dela e do Ichiban Foi a melhor coisa que eu fiz E trocar as armas do Adat E do Jong-Han também, né Pronto Nancy e Olivia Jogando dinheiro a roda E gastando pouco, velho Pronto É, eu vou utilizar bastante Esse método aqui Mas tá aqui pra frente, viu, gente Eu já quebrei o jogo De certa forma Então tá suave, velho Meu Deus Eu não pensei que você iria fazer assim Mas um pouco de energia É aqui Meu Deus Meu Deus, cara de motosserra Ah, peraí Aqui vai exigir Acho que gastar um pouco de energia Bora Esse golpe é muito bom, cara Os dois dando arma É, eu imaginei que o cara fosse resistir Vamos lá Isso, matou um, pelo menos Bom, Nancy e Olivia Minha cabeça é fechada Vai ser o Adat e ele se eu utilizar Acho que eu vou guardar Vou usar só um especial do Ichiban mesmo Vamos lá Meu Deus Vem cá, meu amigo Toma pancada Toma pancada Ah, como isso aqui Ah, ele é fraco contra a pistola, velho Legal Toma também Isso, pega fogo aí, vai Vai, Adat, pate nele Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau 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 Nível 46 O Jonghan indo quase pro 42 E uma puta grana boa aqui, viu Que delícia, velho Tchau 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 Ah, o lugar é grande mesmo, viu? Caramba! Ah, isso vai ser tão fácil. Olá! Você não quer me enxergar com mim! Vamos lá! É o meu lugar. Os golpes físicos deles são bem fortes com os equipamentos, velho. Corre todo mundo aí, vai! Nossa, esse aqui... Esse aqui um tinha ficado vivo, já ia falar, caramba, que mentira, velho. Tomizawa, Eliyuka também. Vou pegar aqui. Meu coração e meu corpo são bem fortes. Ah, isso vai ser tão fácil. Eu acho que você pode me levar! Vamos lá, vamos lá. É o meu lugar. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Nossa, pegou todo mundo, caramba! Ah, essa eu não tava esperando. Pegou de surpresa, velho. Com certeza! Nossa, ele se virou bem na hora que eu ia bater, velho. Não tem problema não. O Nancy e Olivia vai levar a maioria de base aqui, velho. Bora! Me esforçando sem me esforçar demais, né? Parece que é pra lá mesmo, porque lá não tem nada. E aqui? Ah, tá. Beleza, lá não tem nada mesmo. Ah, o jogo mandando se recuperar, salvar, ó. Bom, galera, me desejem sorte e vamo lá. Então, minha irmã, vamos para o avião para o Nere Tão, né? O que? 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 Ou não. E aí Toma E aí E aí . . . . Meu Deus. . . . Mas não, não é, é verdade. Você é aquele cara! Esse é o brilho de um brilho de um barco de fogo. Não é um brilho de um brilho de um brilho. Vem! Oi! Você está atirando o que ele chamou o reforço, velho. Você está atirando o reforço, velho. Você está atirando o reforço. Você está atirando o reforço? Vamos! Vamos! O que é isso? Isso! Eu vou me curar com o Ichiban aqui. Eu vou abrir mão de 100 mil dólares só pra matar esses Kapang em volta mais rápido. Na moral mesmo. Só pra não me atrapalhar, véi. Vou abrir mão de 100 mil dólares. Você toma isso aqui, ó. Vá! 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 E ela também. Desarme de bomba. Pronto. Boa, galera. Meu certo. Ainda recuperei boa parte do dinheiro. Quase levei eles pro 47. O Jong-Hun quase foi pro 47. 3 tá ótimo. Quase rank 30 também. Ok. Jóxio, jóxio. Jóxio, jóxio. E agora eu vou fazer mais um pouco. E agora eu vou fazer mais um pouco. Você já está se desvazendo. Os caras ruins são todos os dias de noite. Kasuga... Você já está com medo. Você não está com medo? Você não está com certeza? Você está com certeza? É isso aí... Akinê também está preocupada. Vamos lá. Ah... Eu acho que... Obrigado. É um bom trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que não acho que não é o problema. Ah, ah, não é muito difícil fazer isso, não é? Hum... O que você vai fazer, Kasega? Não tem nada que pedir. Eu pensei assim. Você está ficando muito bem. Que? Você está dizendo? Você não tem nada que fazer. Isso é um desafio. A gente tinha falado que era por enquanto uma vez o tempo para os campeonatos. E... E assim... Deixar o que você acha que eu acho que é muito importante. Apenas, eu nem pense que seja um tipo de pessoas que se parem com os amigos. Ah... Você também é muito... um tipo de culpá-lo de se sentir bem, certo? Não, não é? O que é isso? É um grande erro. Eu não tenho nada de fazer isso. Isso é impossível. Mas a resposta não vai mudar. Como é isso? É o dia de amanhã. O que é isso? Obrigado. Vocês também? Você tem que fazer isso. Eu me preencai... É verdade? Não quero fazer isso. Não sei se você chegar lá. É claro que você está chegando. Você não pode entendermos o que está acontecendo. Você não pode entender. Mas a minha opinião é bom. É claro. Eu estou em seguida de um pesadinho. Você está em seguida. Eu tenho que dizer isso. É, o Yamai eu posso dizer pra vocês que ele se tornou um dos melhores personagens dessa franquia também, viu? Ninguém tava esperando isso dele olhando a demo, olhando os trailers, né? Parecia ser só mais um vilão, mas... Né, o cara... Tipo, não que ele seja santo, mas, nossa... Construção de história dele, personalidade, personagem muito incrível. Foi conquistando respeito durante o jogo aqui. Olá, coelho aqui. Ah, na... Ah... Beleza, descanse no revolver. Vamos lá. Tô pressentindo que vai dar algum problema, gente. O plano pode até estar dando certo, mas tá muito fácil, né? Vai ter algum imprevisto, com certeza. Tipo, tá bom. Tá bom. O que é isso? Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer lá Medo, guys Medo Bom, tenho itens, tenho dinheiro Estou bem preparado já Não tenho nada a temer Eu acho Eu acho que não tem nada a fazer Eu não tenho nada a fazer Eu não tenho nada a fazer Eu não tenho nada a fazer O que é isso? 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 Mano, tem um tubarão fucking gigante mutante no meio do mar, cara. Igual nos trailers mostrou, velho. Meu Deus, quando ele falou pra ficar longe da água eu já tinha imaginado, mas caramba, velho. Meu Deus, ele dá hit kill se pegar ali, velho. Vamos lá. Meu Deus, cara. Cara, é pra pegar em todo mundo, que droga. Bom, é só fazer isso aqui, ó. E vai pegar o cara lá, se ele levantar. Pegou. Nossa, quase. Meu Deus. Vai pra lá, Dwighton. Ah, ferrou. Ah lá. Mano, meu Deus, que loucura, cara. A Dati, sai daí, meu filho. Você vem pra cá. Esse tubarão pega você. E aí, você vem pra cá. E aí, você vem pra cá. Meu Deus! Droga, viu? Meu Deus, cara, que confusão, velho. Vou curar aqui. Obrigado, por favor. Deixa eu dar uma pelada aqui de novo. Vou gastar 100 mil, mas vai valer a pena. Pronto, só pra livrar do escapando logo. Vai pra lá, vai. Não! Cuidado, mãe, me jogou bem pra lá, velho. Vem cá, então. Meu Deus, por o Itevan. Se desse hit, que eu tinha morrido ali, velho. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Tô achando que esse cara vai morrer pro tubarão, igual o capanga dele, velho. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Vem cá. Fica aí, pro tubarão. Vem cá. Forte profissional. Forte profissional. Meu Deus, que situação ruim. Meu Deus, que situação ruim. Eu não tô morrendo, mas nossa, que situação ruim, velho. Curá, Chitose, vai. Eu tô com a vida. Isso. Meu Deus. Vamo lá. Pegou. Tá, eu tenho que... Um KPM na Cheetos, né? Que ela tá sem nada. Pera aí. Vai, saquinha sofisticado. Vamos lá, então. Isso vai pro Tubarão. Pô, capanga, cara. Tá atirando, velho. Que isso? Meu Deus, pera aí. Vem cá, meu amigo. Isso aí dá ponto aqui. Acho que pegou o cara ali. Tá, o Ringer? Pronto, agora eu consigo atacar com ele. Vem cá, meu amiguinho. Vem cá, meu amiguinho. Lascou. Meu Deus. Pera aí, cara. Preciso dar um jeito disso logo, velho. É engraçado, velho. Morre aí, vai. Dá a mão aí, viu? Cai lá com o Tubarão, vai. Nossa, ele vai ficar chamando capanga mesmo? É sério isso, velho? Meu Deus. Bom, tamo aqui com uma hora de vídeo, né? Mas tá quase terminando aqui. Nossa, 500 mil? Não, não, não vale a pena gastar tudo isso. Vem lá. Vai morrer tudinho, velho. Vem lá. Base. Ele dá a mãe, viu? Nossa. Nossa. Tá bem que eu tenho vida, senão eu tinha morrido. Bom, vai morrer agora. Pronto. Essa aqui foi tensa, mas... Não foi a mais difícil, viu? Se o Tubarão descer hit-kill, o papo era outro, né? Bom, quase... Nossa, a Cheatose não foi pro 47, foi quase, cara. Não, mas beleza, tá tudo certo. Não, mas beleza, tá tudo certo. Eu ainda sou jovem, né? Hehe. Eu vou fazer muito tempo. É um trabalho de treinamento. É um trabalho de treinamento. Você pode me dar certo? Você não está me dar certo? Por que você não está orçando a palavra de Há-Wai? Você... Depende do meu amigo? Você está ouviando a dele? Você está me acostumado. Você está... Você está... Você está... Você está... Para que você está o que você está fazendo? Não é diferente, né? Que coisa que é diferente? O que é que alguma coisa é diferente? É um outro cara que ele não está na frente. Ele é um animal com ninguém mais perigoso. Ah? Isso é um olhar para você. Ele é um animal que não tem um milho. Não há nada a pena Porque... Como eles... O que eu acho que é uma coisa... Eu vou te dar ação de Hávai Eu vou te dar ação de Siseis Ele é tudo que gosta disso Ele é muito forte Tem um cara que eu acho que você acha que você está em seu lugar? Eu não sei Um nome Um nome Um nome de same gregos é um problema Um tipo de amigos Por isso se importar na escada de luz A CIDADE NO BRASIL 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 O que você conhece o que vocês têm? Bem, o que é o que é isso? Ah... O que é o que é? O que é o que é? Então, vamos lá! Oi! O que é 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 o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? Mário, eu vou te fazer com você! O que é? O que é o que é? Ele se torna a me. Então eu vou te dar um pouco de tempo. Eu vou te pedir! O que é? Ele é o que é um autor, mas não é um cara devido. Eu também não sei se você percebe que ele tem uma coisa que está usando. Eu sei que você tem que entender o que aconteceu Eu tenho certeza que há alguma coisa O que? Devemos ter sido um problema Eu não tenho mais tempo E agora mesmo Agora, a gente tem uma garantia de segurança da Acai e da Rani. Gata. Eu também quero que elas me mandem. Eu sou um trago que eles possam trazer. Eu quero que vocês possam trazer. O que é isso? 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 aqui, viu? Não vai ser tão simples assim terminar, não. Acho que tem mais alguns minutos, mas talvez mais uns 30, 40 minutos de capítulo, não sei. Nossa, mas que capítulo enorme, hein? Rolou bastante coisa. Tubarão gigante, morte no meio do alto mar, o cara fugindo, o tubarão pegando ele. Meu Deus, cara. E a mais sendo um personagem... Me mostrando cada vez mais sendo um personagem muito bom no jogo. Nossa, um monte de coisa. Enfim, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Já tá em 1h15, já ficou grande. E nos vemos na próxima, beleza, gente? Valeu! Até a próxima aí. Tchau, tchau!